Hoje eu vou mostrar pra você um pouco mais sobre o Jetta GLE. Primeiro a gente vai começar a falar sobre as linhas desse carro. Elas têm um estilo exclusivo, agressivo e arrojado, pra não deixar nenhuma dúvida de que o Jetta GLE é um super esportivo Grand Luxury Injection. Agora você vai entender o super aqui. Motor 350 TSI, 230 cavalos de potência e 0 a 100 em 6.8 segundos. É brincadeira? E pra acompanhar esse motor, transmissão automática de dupla embreagem com 6 velocidades, com trocas rápidas e precisas. Além do volante multifuncional, possui o famoso sistema de troca de marchas Shift Pedals, como em qualquer outro super esportivo. E tem muitas maneiras de você dirigir essa máquina aqui, tá? Na verdade, pra ser mais preciso, são quatro. Com o Drive Mode Selection, você pode escolher o jeito de dirigir que mais combina com você. E também trocar a hora que você quiser. O Jetta GLE também conta com uma função exclusiva que monitora os dados de performance do carro e mede o tempo das voltas. E falando em volta, por que você não vai dar uma voltinha com ele? Vai até uma concessionária e faz um test drive. Você vai adorar. E ó, as três primeiras revisões do Jetta GLE são grátis. Aproveite!